No YouTube, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, mostrando meus brinquedos. Eu já fiz um vídeo para vocês mostrando todos os meus brinquedos, mas mostrando os meus brinquedos de papel. Isso aí, gente. Eu estou com vergonha. Mostrando meus brinquedos de papel, de origami, que eu faço. Tem pouco brinquedo de origami que eu faço, então no outro vídeo eu faço mais para vocês verem. Então, aqui eu tenho... Eu fiz de origami o meu brinquedo. Uma espada, gente. Eu peguei um papel médio e aí é uma espada, mas é pequeno, então é uma faca. Uma espada. Cadê uma faca? E aqui eu fiz... Eu fiz hoje, tá, gente? Um brinquedo... Olha, eu acho que é um cisnei ou... Ou isso daqui é um pássaro. Aqui. E eu fiz hoje esse brinquedo. Eu fiz hoje também. Eu acho que esse brinquedo ficou meio feio. É um leão. É pequeno, então é um filhote de leão. Aqui, gente. Também, deixa um comentário aí se esse leãozinho é feio ou bonito. Se vocês acharem. Leão, eu fiz hoje também, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Mais um brinquedo para mostrar para vocês. Eu fiz hoje também. Um sapinho no vídeo falava que ele pulava. Mas eu fiz a caudinha dele e aí ele não pula. É por isso. Deixa eu ver se... Ah, não. Ele é um sapinho. Eu fiz hoje. E... Gente, peraí. E rapidinho que eu vou ali na cama. Por causa que o meu brinquedo voou. Por causa do ventilador que tá ligado. Voltei. Então, gente. Peraí, deixa eu ajeitar esse brinquedinho aqui. E pronto. Esse daqui é um pinhão, gente. É um pinhão. Eu fiz ontem. Ele roda de verdade. Mas roda mais ou menos. E eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Um, dois, três. Então. E... Não é? Não esqueça de dar um like aí no vídeo. Não esqueça de dar uma respostinha aqui embaixo. Qual brinquedo você mais gostou? Eu vou falar o brinquedo que eu mais gostei. O brinquedo que eu mais gostei foi do peão. E foi... Ah, e foi... Foi também... Esse daqui, ó. Então, gente. Tchau. E não esqueça de dar um like. E não esqueça de dar uma respostinha aqui embaixo. Então, tchau. E não esqueça de dar um like. E não esqueça de dar um like. Obrigado.